Tô ligando pra Michael Jackson Bora Michael, atende essa porra, parece que é viado E aí, Michael, beleza, parceiro? Oh, I'm fine, and you? Tranquilo também, só tô com um problema Oh, problema What's happened? Pô, o dedo tá difícil de entrar, o que é que eu faço? Oh, you do this Faz o quê? Faz o quê, velho? Cusper? Tá cuspir? Que pobreza? Tudo amor Você tá falando, você é o rei do pop O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Se ligue na história Namorei uma menina Ela tinha 40 anos Ela disse que era virgem E eu não acreditei Fui fazer o teste do dedo Tava apertado O dedo não quis entrar Foi aí que me assustei Eu liguei foi pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu Eu liguei foi pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar E Michael me respondeu O dedo tá difícil de entrar O dedo tá difícil de entrar E aí eu faço o que parceiro? Faço o que pai? Tu tá beleza Cê tá dizendo Fim de 2003 O dedo tá difícil de entrar O dedo tá difícil de entrar coupé O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo tá difícil de entrar 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 O dedo já entrou O dedo já entrou Vem Robichão Agora é com ele, bailão do Robichão E aí, pé de pato E aí, meninas E aí, filhota Olha pra mim, coração Namorei uma menina Ela tem 40 anos Ela disse que era virgem E eu não acreditei Fui fazer teste do dedo Tava apertado O dedo não quis entrar Foi aí que me assustei Eu liguei pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu Eu liguei pra Michael Jackson Quem disse que ele morreu? O dedo não quis entrar E ele me respondeu O dedo tá difícil de entrar O dedo tá difícil de entrar Vá, 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 vá O dedo já entrou O dedo já entrou O dedo já entrou Então o dedo já entrou Bota lá frente, bota lá atrás Bota lá, pá, vá, 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 vá E aí filhão